Música Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Temos dois Roberts hoje, uma linda, que é a Márcia Gonçalves Dias. Tudo bem, dona Márcia? Tudo bem. Você é bióloga? Sou. Fale mais alto, por favor. Uma bióloga linda. Normalmente, as que fazem biologia são pequenos canhões. Verdade. É a exceção da regra. Muito obrigada. Parabéns. Onde você faz biologia? Na verdade, eu já sou formada, né? Eu faço doutorado lá na Exalc, em Piracicaba. Exalc, maravilha. A Rua do Porto ali, maravilha. O peixinho. O peixinho, a molecada. Caro, mas é bom, né? É a vida. É, exatamente. Você é muito linda, viu, Márcia? Obrigada. Seja bem-vinda. E o Leonardo, que é o Leonardo Dela. Dela o quê? Só Dela? Não é. Vamos colocar a Vieira só. O Dela libera, deixa quieto. É isso aí. Ele é técnico em enfermagem. É isso aí. Isso aí. Trabalho aqui num hospital da Redondez aqui, que eu não posso falar o nome. Por quê? Não, que eles têm uma política de... Alba. É, enfermeiro é. É um trabalho muito nobre, eu diria, né? Você dá banho nas pessoas, não é? Sim, sim. Você sabe que no futuro, o médico vai acabar, mas o enfermeiro não. Por quê? Você sabia disso ou não? Porque o médico, você programa um computador. A Siri pode operar alguém daqui a pouco. Agora, o trampo que você faz, o computador, um robô, não vai conseguir fazer. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns. Uma salva de bom. Eu estou me formando para você. Eu estou me formando para você. Nosso enfermeiro. Muito bem, vamos trabalhar. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 soneladas. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil, o nosso quadro O Brasil que nunca teremos. São brasileiros que já não habitam mais o Brasil. Foram embora por um motivo ou por outro, porque ficaram desempregados, porque desacreditaram no nosso país e foram para o primeiro mundo. Nesse momento, eles estão tirando o sarrinho da gente. Por quê? Porque esse é o Brasil que nunca teremos. Vamos ver, Kabidi, por favor. Fala, galera do Pânico. Oi, Emílio. Eu sou a Pink. Eu moro aqui em Dubai. Já vai para três anos. Acabei de fazer minha caminhada matinal aqui na praia. que, por sinal, olha isso, limpíssima. Você não encontra um lixo com guardas, com banheiro, com wi-fi. Enfim, mas o que eu queria falar é que o Brasil que a gente nunca vai ter é isso aqui, ó. Eu acabei de chegar e encontrei a minha bolsa onde eu deixei há quase uma hora atrás. Com chave de casa, com carteira, com tudo. Ninguém mexe. Aqui é assim. Claro que isso, o Brasil, a gente nunca vai ter. Beijo para todo mundo aí. A gente se vê. É isso aí. Dubaizinho tirando uma com a nossa cara. Muito bem. Confida, confida, confida. Quem você convidou, confida? Confida, confida. Muito bem. Temos aqui convidados de altíssima categoria. Estão lançando aqui hoje um novo DVD, que é o DVD O Chamado da Floresta. Vamos querer saber o que significa O Chamado da Floresta. Está aqui uma das maiores duplas de todo o Brasil, o Fernando e Sorocaba. Uma alegria! Sensacional. Obrigado. De honra estar por aqui. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Fala, Sorocaba. Me diga uma coisa. O que é O Chamado da Floresta? É um álbum que a gente fez. É uma homenagem a Marina Silva? Não. A gente está vivendo num momento político e tal. Com certeza não. A gente gravou um novo álbum, que foi gravado dentro do Mamata. E a gente criou uma coisa meio de... A gente criou praticamente uma aldeia no meio do Mamata. E rola uma coisa meio de energia lá, que a gente vai contar nesse DVD que a gente está lançando. Saiu só a parte musical e depois vai sair o DVD. O DVD ainda não saiu. Não saiu ainda. Mas vai ter uma surpresa em torno disso. Que viagem! É, é um negócio louco. Vocês tomaram um dime ou algo parecido para a criação. Eu não sei se é o último. Aquele que vocês... Aquele é maravilhoso. Foi no Milharal. Ficou super bacana também. Maravilhoso. Inclusive a gente recebeu uma notícia essa semana que a gente quer dividir com a galera toda. Ele está concorrendo ao Grammy Latino como o melhor álbum da música certa vez. Já ganhou. Aquele meio Mad Max. Obrigado. Aquele meio Mad Max. Putz, aquele demais. Está super legal e a gente está muito feliz com essa indicação. Quanto vocês gastaram para fazer aquilo? Então, Emílio, essa é a curiosidade. Todo mundo acha que foi uma coisa... Foi sim. Olha o Diana. Foi. Não, não foi. Foi uma coisa super cheia de sacada. Eu acho que quando você usa sacadas... A sacada vale mais do que dinheiro. Isso é fato, né? E a gente gravou no Milharal, simulando um deserto. Ficou meio Burning Man, meio Mad Max, como ele disse. Ficou uma cara totalmente diferente. Mas a ideia... Na verdade, a ideia do projeto realmente ia ficar caro. Do jeito que a gente estava pensando. E... Mas a gente acabou indo lá e vendo umas máquinas velhas lá. Ficou, cara, isso aqui dá certo. E o fazendeiro cedeu para a gente. Foi muito legal. Teve várias coisas que conspiraram aí. Do que a gente estava imaginando. Uma boa parte de custos, né? De um DVD é iluminação. A gente sabe disso. Painel de LED. A gente proibiu o painel de LED. Foi totalmente no caminho contrário. O cenário foi realmente o que estava lá. Aconteceram algumas ações. Teve avião que deu rasante. Teve... Teve maquinário trabalhando. Máquinas agrícolas trabalhando. Teve um tanque de guerra de um amigo que emprestou. Mas nada... Não aconteceu nada no painel de LED. Realmente aconteceu... As coisas eram de verdade. Eu acho que isso que vendeu muito. Isso que fez com que o álbum andasse. Ué, culpa é do painel de LED. Você acha que o cara contratou a esquadrilha da fumaça? Circo de Soleil. Painel de LED não tinha nenhum. 70 tigres. Porra, painel de LED tem aí no Stand Center, além de chinês. Você vai lá, né? Não sei não. Santa Efigênia. É, esses caras gostam de dar. Você vê que ele dá um migué. Você falou, quanto você gastou? Ele dá uma volta pra falar, né? Gastou milhões, velho. E pra resumir também, foi a gravadora que gastou. Acreditaram na gente. Um beijo pra Sony. Graças a Deus. E esse novo, na floresta, onde é que vocês gravaram? Ainda não fizeram ainda o DVD? A gente já fez o DVD, mas não lançou ainda, né? Lançamos uma ou duas, algumas faixas já na internet, né? Que estão andando. Mas ele foi gravado dentro de uma mata, de uma floresta, de reflorestamento. De eucalipto. De eucalipto. Em Sorocaba. Em Sorocaba. Entendi. Entendi. Muito bem. Eu tenho uma colocação pra falar, porque eu acho a dupla, os caras muito carismáticos e muito queridões. Obrigado. Vocês são queridões. Vocês são muito legais com as pessoas. E é verdade isso, porque uma amiga minha gravou um DVD com vocês, alguma coisa, e tinha o Nego do Borel. Falou que o Nego do Borel deu uma estrelada absurda, né? Mas ele não tá aqui pra se defender. Não, eu adoro o Nego do Borel, mas foi o que ela falou. Você falou mal. Falou o quê? O Nego do Borel. Hashtag Zuzu fala mal do Nego do Borel. Pode falar. Ela falou. O adadou o nome, a Aline. Mas falou que vocês são numa simplicidade. Uma amiga minha. Uma amiga. Você conhece? Eu acho que você conhece. Não, eu não conheço. Ela é maravilhosa. Bom, e aí ela falou, cara, que vocês tratam super bem os fãs. Você acha que esse exercício, porque isso é natural mesmo, a gente já conhece faz tempo vocês. Esse exercício da humildade mantém vocês, a carreira fortalece ser mais humilde, assim? Não, vocês já piraram o cabeçote, ficaram estrela em algum momento? A gente ama muito o que faz, a gente gosta do que faz. Eu acho que parte disso é você tratar bem as pessoas, ser uma figura pública. Eu acho que a gente sempre foi muito verdadeiro, assim. E, poxa, a gente só tem... É a gente mesmo, né? Eu acho que vem de berço, vem de criação, vem de tudo. A gente sempre gostou muito do que a gente faz. E receber fãs e tratar bem as pessoas que estão à nossa volta faz parte disso. Além de tudo isso, a gente vê o outro lado. Como a gente tem uma empresa que acaba cuidando de outros artistas, né? Pegaram a manha. Você acaba... Entendi. Você tem que dar exemplo. Tem uns caras que estrelam com vocês, né? No escritório, artista que vocês trabalham, né? Tem, tem. Ah, mas o estrelar faz parte da... Do processo. Você acha? Claro, claro. Depois volta. Em um momento, eu digo o seguinte, o fracasso humaniza o artista. Muito. Por isso que é bom o artista sempre ter um fracasso na vida. Claro. Quem não tiver um fracasso na vida vai ser estrela eterna. Então é bom você ter o fracasso pra humanizar. O Emílio resumiu. É isso mesmo. Acho que é importante ter esses altos e baixos. E o artista mostra uma cara quando tá cheio da grana lá, tal. E mostra uma outra cara quando tá lá no buraco. Então acho que é importante passar por todas essas fases, sim. Mas lógico, acho que quanto mais humano o cara for, quanto mais humanizado o cara for, ele vai se tornando um ser humano um pouco mais elevado de espírito. Vamos dizer assim, né? Perfeito. Agora, como que vocês se conheceram? Vai lá, Ferradinho. O Tinder. O Ramboa. Olha aí, eles conhecem. O Tinder. Sabe o Tinder de viado? Não tem outro nome. O Brian. Você curte serpanês de Sorocaba? Vou fazer uma música de Tinder. Tem um Tinder de viado, não tem? Tem o Grindr. O que chama? Grindr. É, eu sei porque tem um pessoalzinho que trabalhava comigo. Não veio não que você tava lá de regata lá. Seu vovô safado. Aliás, é dali que veio o Tinder. É verdade. Porque o grupo de gays é muito pequeno. Então eles tinham isso, eles se ajudam em comunidades. Por exemplo, você vai pra, sei lá, você vai pra Austrália. Aí você encontra os gays da Austrália. Aí você encontra os viados e aí os... A sua turma. Aí você encontra a turma e eles dão as dicas pra você não entrar em roubada. Foi dali que pintou o Tinder. E lá vocês se conheceram. Eu achei muito bonito. Não, a gente se conheceu no Orkut. É sério? É sério? Fiz um scrap, um depoimento, dá um... Sério? Não, na verdade, a gente já tinha uma... A gente já se conhecia assim por tabela, na verdade, né? Porque um amigo falou de mim pro Sorocaba e eu já sabia que Sorocaba já tinha uma dupla que tava começando no interior do Paraná e tal, enfim. E ele acabou me achando pelo Orkut mesmo. Então, mas você é de Giparaná, né? Você é de Giparaná, Rondônia. É. Mas calma lá, tinha um outro Fernando, não tinha antes? É, no comecinho ele já tinha começado com a dupla, assim como eu também já tinha outras... Ah, você não é o Fernando? Você não é o Fernando, não? Ele é o segundo Fernando. Eu sou o mais original de todos, cara. Porque eu... E os dois é Fernando, né? Também, de batismo. Sim, sim, sim. É Fernando e Fernando. Fernando e Fernando. Vai ficar meio sem graça. Mas o Sorocaba, ele é Sorocaba, mas você nasceu em São Paulo. Você é Sorocaba porque você tem fazenda aí, não é isso? Isso, isso é. Exatamente. Exatamente. Papai. Fazendeiro de Sorocaba. Aquela fazendona lá é da família? Que fazenda? Qual fazenda? Que o Panicum gravava. Puta, lembra o que a gente fez lá? Paniquetes pelados. Meu, fizemos. Aliás, eu queria pedir desculpa. Você tava lá, cara? Eu queria pedir desculpa. O que vocês fizeram aí, meu irmão? Não, foi nessa? Foi, na fazenda dele. O que aconteceu? Pra isso, vocês não chamam, né? Pra isso, vocês não chamam. Não, falaram. Foi lá, nem o dono da fazenda tava. Vocês não convidaram nem o dono da fazenda. Não, mas ele apareceu lá, muito gentilmente. Eu não sei o que... O Bola Pela. Ele tava atrás de uma árvore. É tipo o clipe que vocês fizeram. Pô, precisamos gravar na fazenda e tal? Precisamos de sacada. Vamos falar com o Sorocaba. Pô, economizar. Cedeu a fazenda. Era bagunça. Os funcionários pararam tudo de trabalhar. Mulher, paniquete pelada. Paniquete pelada. Anão pelado, bicho. O Bola pelado. Gritaram. Hoje em dia tem um leão que fica lá no ar. Quando passa a gente na frente daquele leão, eles lembram desse... Do rei do gado. Rei drogado, né? Rei drogado com o Carlinhos Mendigo interpretando. Os caras tudo fumando uma coisa. Uma baixaria, desculpa. Acabou com a fazenda. Mas graças a Deus acabou aquilo. Você pode ficar tranquilo. Nunca mais a gente vai... A gente só quer a fazenda semana que vem pra estar numa reunião. Vai constranger. Então, mas aí vocês se conheceram no Orkut? A gente se conheceu pelo Orkut. Nos aproximamos e... A gente gravou um DVD lá no Paraná, em Londrina. A gente tinha um sucesso bem regionalizado no norte do Paraná. Uma parte do estado de São Paulo era bem focado, assim. Eu acho que é muito importante isso, né? Hoje em dia os artistas querem estourar de uma vez só no Brasil inteiro. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2006. 2006. Não, porque eu tenho uma pergunta pra te fazer. Eu sou um grande apreciador de modas de viola. Tunique, Tinoco, Pena Branca, essas coisas antigas. O que aconteceu que vocês entraram e acabaram? Eu não vejo mais ninguém ouvindo moda de viola. Mas todos faleceram. Tunique, Tinoco, já morreu. Só faz 60 anos. Tem como você ver que tá tudo morto. Se você quiser, você vai lá em Botucatu, tem o túmulo, eu te levo. O São Manuel tem tudo. Manda Brasa, tá vivo. Era muito famoso. Já morreu. É, para de ser saudositas. Morreram, cara. Minha viola. Até a Inizita Marroso morreu. Eita, programa. Inizita Marroso morreu. Tem a galera... Irmãs Galvão. Morreu, não morreu? Tem a galera que curte ainda, existe um espaço gigantesco, mas acho que o sertanejo criou várias vertentes. Tem a galera que ainda faz, jovens, né? Que ainda faz o sertanejo bem conectado com o que era lá atrás. A moda caipira. Tem sim. Tem, tem sim. Tem alguns representantes, né? Quem tem? Jandiro e Jandir. Os caras inventam. Não existe mais. Vários. Lio e Lão. Fala aí, ó. Lio e Lão. No shows mesmo. Todos os artistas sertanejos de hoje, no shows, cantam música antiga, né? Vocês fizeram uma homenagem ao milionário, né? O milionário e o marciano, que foram os dois únicos que sobraram um. Show, vou te dar um DVD. Maravilhoso. Você já viu esse DVD? É muito bom. É muito rico. Não, é chamar Lendas. Lendas. Produção de vocês. Nossa. Foi. A gente quis conectar essa galera. Espetacular aquilo lá. Espetacular. E daí só foi velho. Queria levar o jovem, só velho foi. Só velho. Aveiarada dormindo. É, chorando. Mas os americanos fazem muito bem. O mundo inteiro faz isso. Reverencia quem tem história, né? O brasileiro às vezes esquece os artistas mais velhos que construíram e deixa um pouco de lado isso. E a gente quis fazer isso na música sertaneja acontecer e se perpetuar através de um DVD onde a gente juntou o milionário da dupla Milionário José Rico com o marciano, o João Mineiro e marciano. E, pô, tá super bacana, assim. É um DVD que tem uma história de peso e daria pra fazer vários DVDs, né? Com isso, né? O Fernandinho sempre fala, porque o repertório desses caras é... Gigante. Infinito. O Teló fez uma coisa assim com música velha e tal, mas não tem aquela... Não tem aquele... Aquela emoção. Eles falavam errado quando o Tunic Tinoco cantava, eles falavam o português errado de verdade. Não era aquele sotaque bem caipido. Falavam, falavam sim. Falavam sim. O português bem do interior, vamos dizer assim, né? Bem arrastado. Chucrão. Chucrão. É, mas agora não tem mais isso, viu, Vinha Terô? Acabou. Interior, porra, você vê... O interior hoje é... Não, se eu for pra Boituva, com certeza tem um tio com uma bela viola fazendo essa composição, que não tem mais esses caras. Não tem mais isso. Lógico que tem. Não tem no interior, você não vai pra... Vai no churrasco lá na fazenda do Sorocaba. Tem, tem sim. Tem pra caramba. Lógico que não. Você não roda esse Brasilzão afora, meu companheiro? Aqueles caras que conhecem. Pois é. É tudo conectado hoje, meu. Você não tava na estrada, meu caminhonete. É tudo conectado, os caras tudo com Wi-Fi, tudo... É, tem lugar terrível. Os caras já tão no 4G... Não tem. No grupo de WhatsApp não tem moda de... Eu acho que até tem a ver com essa nova linguagem da música sertaneja, né? Eu acho que essa globalizada que deu, né? O sujeito lá, como você diz, lá dos cafundós, ele tem uma internet, ele consegue... Então, acho que a linguagem também deu uma globalizada. O Brasil tá falando um pouco mais a mesma língua, né? Então, acho que esse novo sertanejo veio pra selar isso. Essa nova linguagem de composição, essa nova forma de se expressar, veio pra dar essa... Culpa sua, na verdade. Você é um sertanejo de boné, né? Nossa, tem outros aí. Tem outros. Só na Coreia do Norte. Sertanejo abarreta. Vocês viram ontem no Fantástico, a Coreia do Norte? Nossa, show de horror. Na Coreia do Norte? Não tem, não tem... Nada. O cara não sabe nada. Nada. Não tem Wi-Fi, não tem internet. Não, tem. Tem? Tem. Mas é interna. Não, é o seguinte. O cara... Os caras não sabem quem é Justin Bieber lá. Você fala... Você conhece Justin Bieber? Pô, sorte a deles também. Não. Não tem nada. O cara fala assim... Que é bom não saber, Emilio. O cara fala assim... Sabe o que é Facebook? O cara fala... Nunca ouvi essa palavra na minha vida. Quer dizer, lá deve ter o Tonique de novo. Com certeza vai ter um artista regionalizado, uma cultura própria. Nessa intranet deles lá. Tem internet, mas não conversa com o resto do mundo. Isso. Isso. Terrível. Só tem três canais. Você que tá resgatando, a gente tá falando tanto de raiz. Por que você não faz de novo os amigos e pega o Leonardo? O Fernandinho é o cara que sempre bate nisso, né, Fernandinho? Pô, cara, seria demais isso daí. Vocês já pensaram nisso? A camiseta dos amigos. É, a gente já pensou, mas várias pessoas pensaram também. E ninguém é mais amigo. Os caras não são mais amigos. Tem tanta dupla que vai ter que ser uma palavra muito grande. Não é amigos. Essa é uma coisa meio... Fraternização. Meio lógica, assim, né? É, meio lógica, assim, porque todo mundo quer juntar os amigos de novo. Inclusive, eu vi um show esse final de semana, que eles fizeram um show lá em Goiânia, né? Parece que... É, voltando com os amigos, né? Com o Leonardo, né? Com o Leonardo, com o Zezé. Com o Zezé, com o Chitão, com o Chororó. O Chitão, com o Chororó, é verdade. Mas se fosse fazer algo com o time novo, teria que ser um nome meio confraternização do pessoal. Tudo da galera, todo mundo. É, eu acho que se fosse fazer os novos, devia ser os inimigos. Nossa. Sério? É porque, né, Emílio? Eu queria perguntar. Vocês ainda são amigos? Mesmo você só finge que são amigos, sai, não se fala, vocês se odeiam? Porque tem umas duplas, Emílio, que se odeia. Não se fala. É. Eu já vi que... Rick Renner voltou. Não sei. Rick Renner voltou. É, mas não se fala. Não, graças a Deus, a gente tem uma relação muito legal, assim, com toda a galera. Percebo sua empolgação hoje, você tá bem boa. Mas... É que eu fui acompanhar o Sorocaba no churrasco ontem, rapaz. Tô meio bêbado ainda. Tô meio bêbado ainda. Dá pra ver. Isso é barulho. Passarinho que anda com... Como é que é? Que anda com morcego, anda de... Acorda de cabeça pra baixo. É isso. É. É tudo de regra. Mas... O que vocês perguntaram mesmo? O que vocês perguntaram mesmo? Dos inimigos. Dos inimigos. Os inimigos estão no poder. A gente tem uma relação legal com os caras, mas... É... Mas na hora de falar de trabalho, cada um pensa no seu, assim. E olha que você tá, né? Essa parte não é muito unido, não. Não, mas o quê? O dinheiro separa as pessoas. É... Não sei. Às vezes também. Interesse. Melhor música. É um roubando música do outro também. Acontece isso muito. É? É. Que bem din din, né? Copiando melodia, copiando... Tem isso. Tem alguém que você não gosta? Infelizmente. Não, a gente gosta de todos. Eu acho bom isso. Graças a Deus a gente tem um estilo muito próprio, assim, né? A galera respeita muito. É, acaba que não... Bate muito, mas a gente vê isso muito no mercado. Mas você falou de roubar música dos outros. Eu acredito que todas as músicas já foram criadas. Não tem mais música pra tirar. Acabou a criatividade. Então elas ficam sempre parecidas. É que tem umas coisas que são muito na cara. São muito descaradas em termos de melodia, em termos de arranjo, né? Mas falando em termos de roubar, a gente fala mesmo da composição. Então, às vezes, tem uma música que o compositor joga no mercado, né? Ah, ele faz um leilão. Isso. E que é muito ruim, né? Então ele acaba fazendo um leilão. E quando não consegue... E às vezes não arca com a palavra. Você vai lá, produz uma música. Não tô falando da gente. Mas a gente tem estúdio, né? No caso do Fernando Sorocaba, como você disse, o pessoal respeita muito, assim, né? Muito. O povo não compra a briga com a gente. Não. Graças a Deus, a gente tem um respeito muito grande por todos os artistas. É porque a gente bate um fio e... E manda matar. É assim. É a máfia do Sorocaba. Ninguém vai mexer nessa fazenda. É Pablo Escobar. É ele fala. É isso. Mais ou menos nesse... Nada disso. Nada disso. Sabe o cara que roubou a música? Mas assim, a gente vê acontecer com artistas pequenos. A história de matar no ninho. A gente vê... O compositor, lógico, ele depende daquilo. Mas na hora que coloca um dinheiro na frente dele, a palavra já não vale. Então, cada vez mais, a gente aconselha. Faz tudo certinho. Coloca num papel. Tem a palavra, mas tem um papelzinho ali bonitinho. Trabalha. Porque a coisa ficou um pouco bagunçada, assim, em termos de... Não existe muita ética e moral quando a gente fala de música, de uma música boa, que todo mundo quer. Então, mas eu não entendi. O que você tá falando é o cara compõe uma música e aí ele fala... Ele acaba mandando pro Emílio, pro Daniel, pro Vinha... Quer dizer, daí depois ele faz uma espécie de um leilãozinho, entendeu? E vira lobby. Ele fala, pô, o Emílio já... O Daniel já quer... Todo mundo quer a mesma... Se você não me pagar aqui, eu vou passar por... Sendo que ele já gosta de música, Emílio já tá trabalhando. Mas isso chama-se livre mercado? Claro, claro. É. Não é? Mas não dessa forma, uma coisa assim. Como não? Não, não é dessa forma. Os caras combinam lá com o cara, ó... Quer a música? Gostou? Dá palavra e volta atrás. Beleza, vou comprar. Ele produz. Aí ele faz isso com outro cara e é exatamente assim. Isso é trairagem. É trairagem. Aquelas músicas de 40 compositores. Não é livre mercado. Livre mercado. A música é essa, quem quer? Todo mundo vai lá e faz o leilão. Quem pagar mais... É, quem pagar mais... É que nem se você é um artista, é o Picasso. Se você tem um quadro, vale 70 milhões ou... Você acordou uma venda. A gente tá falando mais de moral e ética. É muito mais a forma que é feita isso. Então fica uma dica pros compositores, quando forem encaixar as músicas, né? Cobre o que quiser. Se quiser cobrar 100 mil... Mas não faz esse leilãozinho que é feio, né? Se quiser cobrar 100, 1 milhão numa música... Mas não faz essa troquinha, porque às vezes você causa até briga entre artistas. Vira uma discordiazinha. Porra, o cara me atravessou... Apareceu pra mim e me couto. É uma dica pra esse lado. E do outro lado, dos artistas, tenta fugir dessa. Tem muita música boa. Vamos trabalhar, vamos bater em cima de música boa, procurar o que acha. A famosa ética. É ética. O Zezé, ele fazia música para o... Inclusive pro Leonardo, no começo de carreira. Não tinha isso? Bastante, bastante. Bom compositor, né? Bom compositor. Você fez muita, né? Bastante. Boa Santana, meteoro da paixão, não é isso? É dele, pô. Tem algumas músicas, eu tenho umas 13 lá, 14 músicas com o Luan, se eu não me engano, que são composições. Mais o primeiro CD. Aí foi apunhalado pelas fotos. Foi. Não. Como é? Um cordeiro. A vida é assim. O que você chorou no banheiro com a gente, irmão, a gente lembra. Ô Sorocaba, Sorocaba, você sabe que às vezes acontece, essas coisas acontecem muito. Mas isso que fortalece. Aí você sabe que tem um cara que fala o seguinte, fala ó, fica calmo, porque isso faz parte do trabalho. Exatamente. Capinha de trabalho é assim. É, não entendi. Muito bem. Mas daqui a pouco nós vamos tocar a música nova, que é Cada Um Na Sua. Cada Um Na Sua, isso. E fala sobre o quê? Cada Um Na Sua, eu já gosto. Eu também, é o que eu quero. É o que eu quero, né? Cada Um Na Sua. É, é uma música romântica e é Cada Um Na Sua. Sim. Melhor decisão musical. O que a cachaça faz com o ser humano. O cara tá numa ressaca e ele não consegue falar o que é a música que ele faz. Muito bem. Eu vou tocar uma outra. Mas é um papo bem romântico, as comparações. Calma aí, Cada Um Na Sua. Cada Um Na Sua. Nós vamos tocar daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan. Fernando e Sorocaba estão aqui com a gente. Essa tem clipe? Tem, tem o clipe. Essa tem clipe. Então daqui a pouquinho nós vamos tocar o clipe aqui do... Cada Um Na Sua. Cada Um Na Sua, que é a música nova. E eles já estão divulgando o DVD, O Chamado da Floresta, que ainda não saiu. Tá? Mas a música já tá, que é a música de trabalho é o Cada Um Na Sua. A agenda tá no site fernandesorocaba.com.br. Muito show. Não dá nem pra falar aqui, senão ia ficar meia hora. Então você entra lá no site fernandesorocaba.com.br. A gente volta daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan. Muito bem, meus amores. Você sabe que a relação é um momento de contato. É um momento de calor, intimidade. Cada momento é único e precisa ser valorizado. Torne esses momentos ainda mais especiais. Experimente novas sensações. Desperte os seus sentidos com o preservativo Skin Sexy Cherry. As camisinhas Skin Sexy Cherry são feitas de um material sem látex, ultra fino. Por isso é muito mais sensível. Transmite melhor o calor da pele sem abrir mão da segurança de um preservativo, é claro. E só Skin Sexy Cherry tem o exclusivo aroma de cereja que aumentará o clima de romance entre vocês. Momento de intimidade é muito especial. Deixe Skin Sexy Cherry despertar os seus sentidos e tornar o momento inesquecível. Skin, sinta tudo. Olha o Zuzu. Estive lá no... Porra, lá, bicho. O cara tem um... Eu? Ah, o Emílio foi na minha casa. A gente foi jogar sinuca na minha mesa. O cara mora num lounge. Obrigado. O Lânico me rendeu muitos frutos. Como é que chama? Lounge? É um lounge. É um lounge. É um lugar onde você foi um lounge. A grelha de salmão? É, a grelha de salmão. Esquerro. Apartamento de bichas muito ricas. Sabe aquele desviado muito rico? É um ateliê, eu tenho. É, o cara solteiro. O cara solteiro, todo decorado. Então eu falei, não, isso aí é... Muito bem. Hoje o Fernando de Sorocaba aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai tocar a música nova. O Chamado da Floresta já está em dever. Já tem 15 milhões de acessos. O Chamado da Floresta. Vamos tocar aqui pra você. Vamos tocar o clipe. E estão trabalhando cada um na sua e batendo um papo aqui com a gente. E eles querem falar de política. É isso? É isso. É isso porque a Marília Mendonça se posicionou, hein? O Gustavo Lima é um cara que apoia o Bolsonaro. Isso deu muita polêmica. Eu tô tentando me esquivar, mas eu não posso... Também ser um arregão. Evidentemente ser um cara, um arregão que não vai trazer. Amanhã vem o Alckmin. Vem? Vem. Depois vem o Haddad e o Boulos. E uma live com o nosso querido. Bolsonnex. Bolsonnex. Bolsonaro vai fazer uma live do Einstein. Mas eu tenho uma preocupação. Qual? Eu tenho uma preocupação. Qual a preocupação? Eu tenho uma preocupação muito grande porque os caras... Esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo. Mas claro, né, Emilio? Os políticos sabem o que estão fazendo. Os políticos dominam a gente pelo poder. Eles têm o poder. Tem poder. Poder total sobre nós. Por onde ele está lá. E a gente vota com emoção. Na nossa ingenuidade, na nossa vontade de ser melhor, na nossa esperança, digamos assim, a gente tenta votar. Só que eles estão usando a nossa emoção negativa. Então a gente vai votar com medo, com raiva, com intolerância. E todo mundo vai votar sim. Tanto, de um lado, os canhoteirinhos ali, ó. O quê? Oiê! Os canhoteirinhos. A Ione Borges. A Ione Borges. E os outros, entendeu? Então isso é ruim. É ruim mesmo. Isso é ruim. Acho que a gente está num momento político do Brasil, assim, único. E essa polarizada que deu não é bacana. Eu também concordo. Porque daí perde o foco, né? Os caras não estão mais olhando... Quem vota não olha mais para a proposta. Na verdade, nunca olhou, né? Mas parecia, depois de todo o rebuliço que deu o Brasil afora, eu achava que agora a galera ia estudar um pouco mais e tal. Mas mesmo assim, a gente roda o Brasil inteiro. Acho que poucos conhecem tão bem o Brasil como artista sertanejo. Porque a gente toca do Apoca, o Chuí, né? A gente costuma dizer. E a gente vê cada coisa. E o Fernandinho é a prova disso. Ele fala, pô, Sorocaba, você parece que trabalha para o Ibope, para o dato que eu sento no carro, pergunto do motorista. É, os fãs entram no camarim. A primeira pergunta... Em quem isso vai votar? Em quem isso vai votar? Não, exagera. Eu pesquiso Ibope. É o Datafolha. Vai tirar foto, mas você tem que dizer aí quem você vai votar. Não, mentira. E o que a pesquisa revela para você? Eu acho que lá para cima, quando a gente toca mais em regiões mais do... Metade de Minas para cima, a gente vê a esquerda ainda muito forte, né? Porque quem vive aqui fala, porra, mas eu não vejo a galera falando que vai... Então quer dizer, ir aqui para baixo, a direita predomina, seja ele... Assim, tem um candidato que está puxando mais, mas tem uma galera falando em outros nomes que não estão lá em cima, a Moeda é um deles, né? As pessoas têm dito muito, apesar de falarem que talvez nessa eleição... Enfim, não vou... Não tem chance. Não tem chance. Mas assim, pô, não tem chance, de repente vota, né? Que pode acontecer se todo mundo que fala... Que não vai ter chance de votar. Isso. Então acho que ficou uma coisa meio de extremos, né? Assim, eu acho que isso não é bacana, como o Emílio diz. E dentro do sertanejo, apesar da galera ser um pouco mais destro do que canhoto, vamos dizer assim, eu acho que tá começando a rolar... Assim, aos 45 do segundo tempo, começou a rolar um bate-boca, assim. Que eu também não sei se isso é saudável ou não. Você acha que o artista tem que se posicionar? Eu acho que não. Eu acho que não é bacana, assim. Você não aceita o desafio? A gente pega ele, não. É, a Anitta se posicionou ontem. Aqui a Anitta, porra. Aqui a Anitta. Pensamentos de crise, aquilo, né? Ela foi e botou no rabo da Ivete Sangalo. Falou, ah, então eu desafio a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo. Desafio, challenge. Desafio, desafio. E ela postou a Ivete? Postou? Lógico que não. Ela desafiou a Ivete, a Cláudia Leite. Porque é assim. Desafio do gelo. Desafio do gelo. Jogando aquele gelo lá, porra. Eu não vou botar o desafio você. Eu acho que o artista é um puta formador de opinião. E é um... Forma opinião mesmo. E às vezes ele pode deduzir as pessoas a votarem em X ou Y sem nem pesquisarem, né? Então o que eu aconselho aos artistas é, lógico, faça com que o fã de repente entenda a sua cabeça e tal. Mas eu acho que dizer assim, pilotar muito assim, direto o voto, eu acho que não é saudável pra Brasil, né? Porque houve um tempo no Brasil que, tipo assim, as pessoas iam fazer o comício. Por exemplo, os caras lá iam no do Lula. É, eu ganhei o do Lula. Não, ia pra ganhar, porra. É ridículo. Tudo bem, mas é gentil. Era uma pela, né? Era uma puta grande. Mas as pessoas automaticamente não imaginavam que o cara que tava lá do Lula ou do Quércia, ou de qualquer pessoa, que essa pessoa votava nele ou não? Sabia separar. Eu acho que ninguém mais tutela voto. Eu acho que não tem esse negócio. Você pilar fez um vídeo lá. Eu acho que não transfere voto. Você acha que não? Essa é a minha dúvida. Você acha que não? Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu fiquei muito numa dúvida. Eu acho que se a Anitta falar, ah, ele não, ele sim, o cara tá cagando, o cara vai lá e vota. Você é Fernando de Montenegro? Não, não, não tem, não tem mais isso. O próprio Barba, o próprio Barba, você vai ver o Barba. Pensa, você tem que analisar a coisa como um todo. O próprio Barba tá em cana, certo? O Barba, em cana, era 30 e tralala, que ele tinha de intenção de voto. E o candidato dele tá... O candidato dele não tem. Então, quer dizer, se nem ele... Aqui tá subindo. Tá subindo, ele sai de quatro. Se nem o candidato do cara, que é o cara, é um político, né? O grande nome da política é o cara. Se nem ele transfere voto, vai a Anitta transferir algum voto? Você vai votar em quem é a Anitta falar que você vai votar? Eu acho que sim. Não tem mais trouxa assim no mundo, não. Eu acho que sim. Não tem mais nem com você. Aí, Anitta... Não tem mais bobo no futebol. É, isso tá errado. Não tem mais bobo no futebol. Ela não falou em quem ela vai votar. Sabe o que eu acho? Não tô falando da Anitta, mas tem muito artista que ele não tem noção de política, nunca leu um jornal na vida, nunca viu uma... E se posiciona por um... E às vezes por um item, né? Às vezes por um item da proposta do cara, não vê a proposta inteira, vê um item... Ah, ele tá liberando aqui. Ah, então eu vou nele. Não, mas é interesse individual sempre. Ele se envolveu em... Vocês estavam falando no começo do programa. O negro do Borel se envolveu em polêmica porque ele fez... Ele beijou um cara, fez um... Enaltecendo o movimento gay. Daí, depois ele declarou voto pro Bolsonaro. E todo mundo ficou... Meu, como assim? Esse cara não pode... Se ele gosta de gay, ele não gosta do Bolsonaro. Nananana. É isso que ele se procurou. Mas às vezes ele viu que o Bolsonaro... Que isso é fake news. De repente, o Bolsonaro não tem esse preconceito. A minha interpretação do negro do Borel é assim... Em algum momento ele falou assim... Ah, eu quero um Brasil com mais segurança. Falei, ah, esse cara é legal. Ele só tirou essa parte, entendeu? Ele edita o plano de governo. O negro do Borel é... Tá muito chato isso. Eu tô torcendo pra passar logo. Só tá só duas semanas, é mesmo? É... Ah, não, depois tem o segundo turno. Não vai ter o segundo turno ainda. Tô torcendo pra isso. Falta um tempo aí. Mas a classe sertaneja, vocês são unidos ao ponto... Tem um grupo de WhatsApp onde vocês discutem isso? Você manda um WhatsApp pro Eduardo Costa e fala... Irmão, dá uma segurada no ponto. Pelo amor de Deus. O Eduardo Costa fala muito do Bolsonaro. Ele tira a camisa, né? Então a gente fica meio confuso. Ele é Bolsonaro? Muito Bolsonaro. Só falta ele pegar uma metralhadora e virar o Rambo, né? Cara, meu, todo dia ele posta um vídeo do cara. É verdade. Ele... Fernandinho tá mais nos grupos aí. Eu não fico muito em grupo. É, a galera discute bastante, mas não a esse ponto de... Dá uma segurada aí, Eduard Costa. Eu acho que cada um tem sua opinião e... Enfim, mas a maioria lá é Bolsonaro. E quem vocês vão votar? Do sertanejo, né? Do sertanejo. A sertanejada... Ah, a gente... Eu tenho uma tendência... Deixa o cara, pô. Deixa o cara. Eu não vou dizer quem eu vou votar, mas eu tenho uma tendência pra direita. A gente tem um posicionamento mais liberal e vai conhecer algumas coisas nesse sentido. Não vai. Deixa o cara. Não, vai ficar colocando o cara na parede agora. A gente não quer influenciar ninguém. Mas eu posto o vídeo agora. Mas a hashtag é agora. Ele não. Pô, que gente chata. Ou ele não, ou ele sim. Ou ele sim. Ou ele anão, como o nosso anão do Toquito lá. Acabamos de falar que o artista não tem que ficar nesse... Ah, vai ver se você gosta de saber. Mas eu acho que é legal. Eu acho. Eu acho que quando a pessoa gosta do artista, tem como entender o raciocínio dele, né? Vendo o dia a dia, as atitudes, o que o cara faz, pra onde o cara... Acho que tem como fazer uma leitura, né? O que meu ídolo lá pensa, né? Então, acho que na maioria dos artistas eu consigo enxergar assim. Eu bato o olho, eu tenho uma noção do que o cara... Pra que lado ele vai remar. Mas isso é indiferente, como você disse. Eu acho que cada um tem que ter a sua própria cabeça e criar o seu desenho pra votar certo. Voto consciente. Exatamente. Voto consciente. É, mas voto consciente até... Não pode ir inconsciente, né, gente? Quem não vai votar consciente está aí do seu lado. É o Fernando que está bebado. Isso é o menor voto do cartão. Não é o mesmo pra votar. Isso a gente sabe que ele não vai votar. Hoje não. Mas talvez você é melhor abrir uma garrafa de pinga nas ruas. Ele não vai achar o bagulho. Tem que botar abafômetro na urna. Ainda bem que as eleições... Não tem o bagulho que você não pode abrir os bares. Ainda bem que não é hoje. E essa eleição, bicho, tem que votar em coisa pra cacete. Vai demorar essa eleição. Meu Deus do céu. Tem que ter aquele papel do Faustão que você tem que... Tem que fazer uma anotação gigante. Uma coisa que estão dizendo que vai ser o maior índice de abstenção, né? Eles falam, né? Que isso é terrível pra mim. Muita gente não vai mesmo. E eu acho que o cara mais simples vai mais na urna até do que, de repente, os caras mais que ficam falando aí. De repente, nem a urna eles vão, entendeu? Nesse dia tem roupa pra ir votar. É nem votar. É nem votar. O cara fala, fala e não vai lá. É que nem ir na missa, né? Fazer a parte dele, né? Então é um dos pepinos da eleição desse ano aí, eu acho. No dia da eleição eu tenho uma pescaria marcada. Claro. Mas eu vou... Votar numa comunidade indígena. Mas eu vou votar antes. Eu já mudei o horário do voo. Boa. Consciente. Consciente. Pergunta. Sorocaba, você falou que você é mais direito, um homem de negócios e tal. E você é o homem do Shark Tank lá. O homem dos tubarões, né, Mim? E todo lugar é uma coisa do Sorocaba. Esse dia eu fui na lanchonete e você falou assim, essa é a lanchonete do Sorocaba. Você vai num alô? Qual que é? Madeiro? Ah, não lembro. Como é que você lida com ser o homem de negócios? Cantar e ser o homem de negócios? Quando eu recebi o convite pra estar no Shark Tank, pra quem não sabe, o Shark Tank é um programa de empreendedorismo que estimula os novos negócios. Muita ideia ruim também, né? As novas ideias. Muitas engraçadas também, né? Muitas engraçadas, ideias pra encher tabela às vezes. Nossa, tá chato mesmo na voz. Mas eu acho que foi um desafio. Entrar naquele programa foi justamente isso. Pra mostrar que o empreendedor, que o cara que trabalha, ele gera emprego, ele paga imposto pra cacete, ele precisa... Muita gente depende dele. E infelizmente no Brasil, quem empreende tem fama de ser o mal, o lobo mal, entendeu? Ele se deu bem na vida porque ele explora, ele se deu bem na vida porque ele não paga imposto, porque ele é mau caráter, porque ele passou dois, três pra trás. Então eu acho que tem gente séria, tem sim gente séria bacana, que empreende, que vai pra cima, que acredita no Brasil. E eu sinto que essa minha entrada lá foi justamente pra ser um porta-voz disso. Lógico que longe de grandes mentes, como o João Apolinário, como o Shiba do Shining Box, como a Cris Arcângeles, que são mega mentes, né? O próprio Carlos Wizard, que são mentes, né? Mas assim, foi muito bacana porque além de eu fazer uma faculdade em 15 dias que eu fiquei do lado desses gênios, dessa galera toda trocando figurinha nos bastidores e tudo mais, foi uma oportunidade muito boa de mostrar isso, mostrar que existe uma nova geração de gente que empreende e pode fazer o Brasil andar sem passar ninguém pra trás, sem ser injusto, sem deixar de pagar imposto, mas mesmo assim existe muita brecha e eu acho que precisa sim, a gente precisa fazer uma reforma geral, como já foi feita a trabalhista, precisa ter uma reforma geral pra que o cara consiga empreender com mais segurança e que a coisa seja mais justa, assim, né? Muito caro abrir uma firma, né? Por exemplo, não existe uma... Falando do meu negócio, por exemplo, que é música, que existe uma informalidade muito grande nos bastidores dos músicos, você contrata e tudo mais. Não existe algo na lei certinho, se for a ferro e fogo, que eu consiga pegar meu funcionário lá na quinta-feira e devolver ele segunda pra casa, meu músico, né? Que a gente sai pra estrada na quinta e volta segunda. Então, quer dizer, precisava ter algumas regras um pouco mais detalhadazinhas. Se fosse fazer a ferro e fogo, eu precisava fazer o show de quinta com uma banda, daí a banda de quinta descansa, daí vem uma banda na sexta, aí a banda de quinta faz um show que não existe isso. Quer dizer, existem umas lacunas nas leis que você depende de interpretação, depois de um juiz e tudo mais, e você fica... Por mais que eu queira ser mil por cento certo, é inviável. Você vai ter duas bandas pra trabalhar enquanto uma... Inviável é o Brasil. É isso. É inviável é o Brasil. As grandes empresas não vêm. Você sabe quantos processos tem no Brasil? Quantos processos tem agora? Tem a menor ideia. 100 milhões. O que é isso? Tem 100 milhão de processos agora lá. Um poro, trabalhista, outra coisa. 100 milhões. Pois é, bateu no pau. É um pra cada dois. É, tá complicado. Então é tudo complicado, né? É tudo complicado. É um pra... Melhor ir embora, viu, gente? Sim. Melhor ir embora. Vamos desistir, né? Um boiote. Pegar um boiote. E atravessar, Emílio. Bem mesmo. Se você pensar bem... Com a saúde, América. Se você pensar bem... E agora a gente tem que votar ainda. Né? Esperar mais quatro anos... Mas tem gente que tá bem pior que nós, né? Não. Claro. A gente tem que olhar assim também. A Síria, por exemplo. Sim. A própria Venezuela. A Venezuela não tá 10. Também tá ruim. Mas também tem oportunidade de negócio. Qualquer lugar tem oportunidade de negócio. Mas vai do empreendedor. Deu a ideia aqui pro Amoedo. Por que você não pega o seu dinheiro e compra a Venezuela? A gente pensou aqui. Você podia fazer isso, Sorocaba. Você que é um cara muito rico. Comprar as... Eu conheço pessoas que já trabalharam com você. Eu sei. Você tem um leão de madeira. O Sorocaba podia ser o nosso CEO. A nossa ideia... É uma ideia? Vai lá. Vai lá. Sorou. A nossa ideia era a seguinte. Era pegar o Amoedo Meirelles. Não vão ganhar. Os dois têm muito dinheiro. Eles não vão ganhar. E sabem administrar. Certo. Eles não vão ganhar. Pegar esse dinheiro. A Venezuela tá... Valida. Ir lá e comprar. Comprar na baixa. Comprar na baixa. Comprar na baixa. Comprar na baixa. A gente depois valoriza. Eu vou te falar. Presta atenção. Presta atenção. Te vende rápido. Você conhece a Venezuela? Eu não tive na Venezuela ainda. Eu não tive. Meu. Esportador de Miss. Não, não. A galera... A galera... A galera da Venezuela é muito parecida com a gente. Gente boa. O povão. O povo alegre. Dançantes. Tamo ali. Tamo ali. Imbicado pra ir pra Miami, que você gosta muito. Claro. Eu sei. E vai ser o país nosso. A gente compra. É. Vai chamar Sorocaba, não venezuelano. É! Sorocaba do norte. Sorocaba do norte. Sorocaba do norte. Sorocaba do norte. Resolvido, Sorocaba. Põe passaporte, carimba. Aí você canta o hino, você compõe o... Olha. A gente faz um hino. O hino de Sorocaba. A gente pega o dinheiro. O dinheiro. O dinheiro do Meirelles. O dinheiro. O Amoedo. Dá um bico. Não vai na baixa. Pega os ricos, meu. Pega lá. Não vamos pegar esses pais. Compre umas 5 mis, né? Pra ficar também, né? Não, não. No ministério. Não, não. Vamos fazer um negócio... Chama o Sidney Oliveira. Da Ultrafarma, a gente faz uma... Tá lá, Marcinha. Ovo lá. Tá vendo? Olha como melhora o país. Como melhora o país. Saúde, educação e música. E lá é bom pra pescar, hein? Você que falou que gosta de pescar. Muito melhor do que Rondônia. Os caras ficaram revoltados. Você tá falando da Venezuela lá, do Maduro. Que foi comer com aquele cara, aquele cozinheiro que joga o salzinho. Sal. É mesmo? Você não viu essa imagem? Eu não vi, não vi. Pô, é tão triste. Colocam as pessoas passando fome e o cara comer num restaurante. Ela custou 10 mil dólares numa refeição. Nossa, eu não sei quanto que custou. Não sei o quanto é. Não tem. É jabá. Ele foi jabá. Foi jabá. Muito bem. Ó, comuninha igual. Não, não é comuninha. A vida dela é um jabá. Eu não entendo ela ser comunista também. A gente tem que aprender. Eu ganho tudo. Ganha tudo. Da gente, que a gente pagou tanto. Passaporte não devolveram, hein? Tá na gaveta lá da Polícia Federal. Passaporte tá comigo. Que eu sei. Ela mandou de nome agora. Amanhã eu vou trazer o passaporte. Eu vou entrar na sacada. Tá lá na gaveta. Eu sei que eu sou amigo dos caras. Opa, eu tenho passaporte italiano e passaporte brasileiro. Ela tá usando italiano agora. O brasileiro tá preso. Eu vou trazer os dois. Ah, o brasileiro tá preso. Tava usando italiano. Tensão Polícia Federal. Atenção. Japonês. Da Federal. Você gostou da ideia? Eu achei interessante. Eu achei diferente. Não é interessante? Diferente. Não é interessante? Gente... Vamos levar pro Shark Tank. Eu tava até comentando. Você compra. Tudo que deu certo é não levar pro Shark Tank. Shark Tank Venezuela. Você pega um apêzinho. Um apêzinho. Caracas. Um apêzinho bom. Classe média. Tá. Cem metros quadrados. Quanto? Dois mil dólares agora. É mesmo? Pô, negócio bom. Chama o Tiaguinho, já faz o Caracas, moleque. Já grava. É nóis. Temos música pra fazer, investidores. Temos tudo, pô. Eu gosto. Muito bem. Eu vou fazer um break agora que nós estamos pensando em comprar. O hino tá garantido. Enquanto vocês querem mudar o seu, nós vamos comprar. Compraram. Puta solução, pô. Eu vou tocar. Claro, pô. Eu gostei. Vou ficar sofrendo até quando, meu? Os caras enchendo o saco no Twitter, nesses Facebook. Imagina o Tinder na Venezuela. Daqui a pouquinho eu vou tocar a música nova de trabalho do Fernando Sorocaba aqui. Eles estão divulgando o novo DVD, O Chamado da Floresta. Já, já vamos falar mais. E a agenda do Fernando Sorocaba está no site. Fernandesorocaba.com.br. Você tem mais um bloco aqui com eles. Mande a sua pergunta aqui pra gente na Jovem Pan. E volta aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar. Souvenir Fosco Completo. Cobertura e acabamento incrível pra você cobrir sua casa de beleza e elogios, Marinex. Além de deixar a sua casa como você sempre sonhou, a Souvenir tem mais novidade. Agora ela tá de cara nova, com novas embalagens e novos produtos pra descomplicar a sua vida e do pintor. Vá até uma loja e conheça tudo o que a Souvenir pensou pra você. Vai pintar? Então vai de Souvenir. Hoje aqui no Pânico, presença ilustre de Fernando Sorocaba. Vão lançar um DVD novo. Já tem uma música de trabalho, já tem milhões de acessos. Vou tocar daqui a pouquinho. O DVD é O Chamado da Floresta e a música é cada um na sua uma música de amor. Que segundo o nosso querido Fernando, fala de amor. Sim. E é isso aí. A gente vai ouvir daqui a pouquinho. A explicação de hoje é essa. Vocês têm mais perguntas? Ramê, vinha e teia. Eu tenho uma pergunta. Eu fui nesse show aí do DVD. Tem o Nego do Borel, que tem todo mundo. Eu estava lá. Absurdamente... O da Floresta. Cara, quatro palavras que ela fala, ela fala Nego do Borel. É que eu amo Nego do Borel. Eu não tenho nada contra ele. Eu queria perceber as três perguntas dela. Ela tinha Nego do Borel no meio. Eu queria ser amiga do Nego do Borel. E esse aí da Sônia da Roça, né? E foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. O do milharal? O do milharal de paixões. Eu queria saber, assim... Foi tudo permuta ou... Ele já respondeu isso. Ele gastou quantos milhões? Mas o que ela falou tem fundamento. A gente recebeu a ajuda de muita gente. Porque, meu, era um negócio... Tinha esquadrilha da fumaça. Quanto custo cachê? Esquadrilha da fumaça. Na esquadrilha da fumaça. Na esquadrilha da fumaça. E teve um problema. A gente ganhou. Vou contar o bastidor que eles fizeram na arte depois. A gente ganhou. Teve um avião que falhou. E daí eles colocaram a fumaça na arte no final. Exatamente. E se a gente contar que a gente tem um amigo que coleciona tanque de guerra? Sério? Tem gente que coleciona imã de geladeira. O Sorcava coleciona imã de geladeira. Ele coleciona tanque de guerra. E corte a gente tem amigos. A pergunta foi super bacana. Teve muita pergunta. Tem gente ainda que ajuda, que incentiva. Não só a gente, mas acredita em cultura e arte e ajuda. Ajuda sim. Esse da Floresta tá mais simplesinho? Porque, pra mim, na minha opinião, não dá pra superar aquilo. Foi muito legal. Foi tipo... Ele tá concorrendo ao Grêmio Latino, reforçando de novo. Foi um DVD que foi incrível. Mas eu acho que o chamado da Floresta tem uma leitura... Ele é mais pobrinho. Não, não... Ele veio naquele nível pra cima, musicalmente falando. Em termos de imagem também. Foi a mesma equipe que trabalhou. Mas eu concordo, sim. O Sol do Interior, ele teve uma textura que não é típica do Brasil. Quando você vê aquele milharal seco, ele simula um deserto. Ele dá uma coloração que dá pra você trabalhar em termos de vídeo diferente. Todo mundo falou... Pô, foi o cara de Hollywood que veio filmar isso aí. Teve uma linguagem diferente mesmo de figurino, de cenário. que ficou muito legal, a coloração ficou única. E a gente acertou no dia também. A gente pegou um dia daqueles, Emílio, que... Ficou uma semana... Sem nuvem, foi isso. Céu azulzinho. Você sabe que vocês falando isso... Mas me dá uma pena de vocês, cara. Por que pena? Por que? Eu tenho uma pena de artista. É bilionário. Não, que bilionário. Dinheiro não é nada. Acaba. Você só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro. Dinheiro é fumaça. Dinheiro é... Sonho dá. Você sabe qual é o problema. Dinheiro não vale nada. Mas eu tenho dó de um artista, de uma maneira. Por que? Mas eu tenho um dó dele. Por que é difícil? Por que é difícil? O que o cara, ele faz? Eles fizeram lá. O milharal. Daniel, ajuda aí. Eu tô quase me matando. Já vai pensando aí, hein? Não, mas não é, cara. Vou deixar pra ele responder. Você tem que pensar com o coração. O cara, quando ele é um artista, o artista, ele não faz uma coisa pensando no dinheiro. Exatamente. Se você faz uma coisa pensando no dinheiro, o deus da arte já fala, esse tá fudido. Ele já risca na hora. Não é assim nada com você. Exatamente. Aí você faz. Aí você faz o milharal. Aí você tem a ideia do milharal. Aí fala, puta, vai custar caro. Aí você arruma o trator com um. Esquadrilha da fumaça com outra. Faz o negócio. Não é esquadrilha da fumaça, gente. Primeiro que sai de um papel em branco. Aí tem que fazer as músicas, que dá um puta trabalho. Você faz a música, não sabe se vai ser sucesso ou não. Aí você fala, será que vai ser sucesso aqui? Não sei. Aí eu te falo, não sei. Um monte de corneteiro. Dá uma ligada do que tem de corneteiro aqui, ó. Um monte de corneteiro. Tem que mostrar um piloto. E tem um papel. Tem um papel. Aí o cara faz lá, aí vem e mostra, aí faz sucesso. Aí o cara fala, puta, que legal. Aí todo mundo fala, legal pra cacete. Parabéns. Mas não vê os tombos que você levou lá atrás. Parabéns. Para que isso já jogou no auge. Olha, muito bom. Aí vem uma anta. Não! Não. Vem uma anta e fala. Ah, vocês jamais... Esse é pobrinho. Jamais vão superar o outro. Mas não é real. Ah, esse deve ser pobre. Porque o outro era melhor. Esse você não vai... Sempre vai ter um comparativo. Sempre vai ter. Mas eu acho que são pontos que tem que ser batido todo ano. Vamos superar. Vamos surpreender ela. Eu gosto desse tipo de jeito. Não, não tem que ter. Boa. Calar a boca é muito bom. Calar a boca tem que ser trabalhando, né? Acho que tem que ser por aí. Não faz isso, não. Ela até tá fingindo que tá no WhatsApp. É, Amanda. Presta atenção. Assume isso melhor aí, ó. Mentira. Você falou... Você fazia o máximo. Jogou pra baixo. Não, mas é que aquilo pra mim era o auge. É. Não, mas não é hoje em dia. Ela quis elogiar. Elogie criticando, desculpa. Mas teve uma coisa assim... Não, ela elogiou zicando. Zicando. Não, não foi zicando. Falou nem coloca no ardo. Zicando. Zicando o novo projeto. Aquele foi maravilhoso. Esse... Esse impossível. Impossível. Mas eu acho que é melhor. Mas cara, se você estivesse lá, você ia falar... Não dá. Os caras tão dando churrasco de graça pra um bilhão de pessoas. Não dá. Churrasco de graça. Não dá. Não tinha nada disso. Tinha sim. Em Sorocaba é difícil, hein? Tinha pizza comigo? É difícil superar. Superar essa turma. Essa turma é chata, hein? É difícil se superar. Essa turma é chata, hein? Eu acho que tem que se superar todo dia na sua profissão. Quem gosta do que faz, não existe limites, né? E a gente tenta se superar sim. Vamos tentar superar o que tá acontecendo na cabeça da Mandinha. O próximo, quem sabe, será na Lua. Nossa! É uma boa. Mas isso é bem interessante. É uma plataforma de petróleo. É uma boa. Relaxa, a gente tem um projeto junto. Sorocaba, fica tranquilo. A gente tem um projeto junto. A gente vai chorar. Eu dei um puto a trabalho fazendo milharal. Mas não tem como ser ruim, porque os caras já estão numa que tá legal. Tem como ser ruim. Você acha? Claro que tem. Não, não. Eu acho que esse vai bem, vai bem. Vai bem esse lado de energia. Já estão muito preocupados. Já. Sabe o que é muito legal? A gente tinha um time lá que não... A gente não gosta de ficar ouvindo, não. Eu e o Fernandinho. Por que que não dá? Porque o primeiro momento, quando a gente falou em milharal, ah, vai pegar fogo os bombeiros, não vão deixar, não sei o quê. Ah, se chove vai dar caca. Não quero... O cara... Ele foi falar com o bombeiro. O que que o bombeiro falou? Quer pegar fogo. Vocês estão malucos. Não tem condições. Esse pode ser o Papa, mas não tem como aprovar um projeto desse. Não tem como aprovar, exatamente. Ah, e vai ficar feio. Primeira conversa foi essa. Eu acho que quando você tem uma coisa na cabeça, ah, você é louco, você não vai colocar nenhum movie no DVD, não vai ter painel de LED, não vai ter isso. Não vai gravar noite. É DVD de 10 anos, que vergonha. Vai ficar uma... Enfim, rolou isso, assim, nos bastidores. E a gente foi e peitou. Chupa a sociedade. E a gente foi e peitou profissionais que tinham na época. Porque a gente bateu junto. Conseguimos mudar a cabeça pra criar um DVD desse. E o time que a gente tem, desde o cara da filmagem, até... Se o Fernandinho brincou, vamos fazer um DVD numa plataforma de petróleo? Eles não vão dizer não. Eles não vão falar, ah, não dá. Vão falar, poxa, ó. Não dá pra gente fazer numa plataforma de petróleo em alto mar. Mas ali em Santos tem uma ancorada ali do lado. Vamos montar um palco ali na frente dela. Então eles vão achar soluções, né? É só uma pergunta na criação. Não dá pra fazer na lua, mas, poxa, vamos fazer no deserto do Atacama e a gente vai... Ah, lógico. Mas vocês fazem pra vocês? Vocês piram? É autoral? Não, não. Ou tem o algoritmo. Você fala, não, calma aí. A galera do Sorocaba no Facebook tá gostando da Barbie. É pros inimigos. É isso que eu queria saber. Todo artista que... É para os inimigos, Sorocaba. Todo artista que faz coisas pensando nos outros, assim, eu acho que tá fadado ao fracasso. Boa. Fica, pô, eu tô fazendo isso pra agradar meus fãs. Tá fadado ao fracasso. Tem um amigo nosso, que é o Rick Bonadil, que ele bate muito nisso. Aliás, um abraço pro Bonadil, que é um dos maiores expertos da música. Tá estourado com o Vitor Clay agora. Tá estourado com o Vitor Clay, que é um querido. Aliás, gravamos junto com o Vitor Clay. Rick Bombadinho, você viu? Rick Bombadinho. Maravilhoso. Tem uma academia agora na Zona Norte. E ele bateu nisso esses dias, até na rede social deles. Acho que todo artista que tá muito assim, ah, meus fãs mandaram a fazer isso, ah, eu acho que não, não dá. Esse comercial demais, essa forçação de barra não fica verdadeiro e não transmite coisas boas pro seu público. Acho que tem que ser, sim. É, o fã tem que ser surpreendido, né? Tem que ser surpreendido. Ele tem que te seguir, não você seguir os fãs. Você tá numa puta ressaca, Fernando. O que você tomou ontem? Eu tô melhor, tô melhor agora. Você viu que a gente livrou você de ficar te enchendo o saco. Foi parceiro agora. Muito obrigado. Foi parceiro. Eu tava com medo. É uma coca. Deixaram tudo pro finalzinho. Eu tava tremendo. É. Eu tava com medo. Bom, eu queria... Eu queria... Fala, Paulinha. O que você quer, Paulinha? Eu de regata. Quer uma coca, irmão? Pega a Paulinha aqui. Eu quero, eu quero. Amanhã temos Geraldo Alckmin, a partir de meio dia e trinta. Amanhã é Geraldo Alckmin. Dá pra fazer. Ó, deixa eu falar agora. Continuidade à nossa sabatina do pânico na Jovem Pan. É isso aí. Sexta-feira temos Guilherme Boulos. E na quarta. Na quinta-feira. O nosso querido Arradade. 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 Vai ter ciclofaixa pra todo mundo. Eu quero dizer que esse trabalho realmente foi muito bom. Obrigado, Paulinha. Foi muito legal. Foi diferente. Obrigado. O clipe, né? O clipe não. O DVD. O DVD. E agora o próximo vai sair quando? Ainda não tá... É, outubro. Finalzinho de outubro já sai o projeto todo fechado, né? A gente lançou dois EPs. O Chamado da Floresta IP1 e o 2. E agora vem completinho em outubro pra todo mundo conferir. Mas a galera já pode procurar esse material todo que já saiu nas plataformas digitais. Os áudios já estão lá e estão super legais. Tem alguma coisa no YouTube já. E esse DVD concorre ao Grammy Latino como o melhor e tem muita chance, né? Tem muita chance. Muita chance. Muito legal, né? Faturar um prêmio importante desse. Eu vou tocar agora, cada um na sua, que é a música nova de trabalho. Fernando Sorocaba, muito obrigado por vocês terem vindo. Valeu. Obrigado. E boa sorte pra vocês e... Só eu e o senhor. Piririnho e pororo. Podemos aplaudir todo mundo. Então só eu e aquele senhor. Que alegria! Fernando Sorocaba, galera! Obrigado, gente. Obrigado. São filhas da mãe. Queria agradecer de coração, Emílio, toda a galera. Queria dizer que a gente se sente muito... A primeira vez que a gente veio no Pânico na rádio, a gente veio... Não posso falar a palavra. Viemos com o cu na mão. Pronto. Se caga. E a gente, graças a Deus, a gente se sente muito bem aqui. Se sente muito confortável. É um lugar que a gente... Além de curtir no dia a dia, quando a gente tá rodando, a gente sempre tá sintonizado. É um lugar que cada um expõe a sua opinião, tem respeito, rolando. E... Oh! 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 Pior que eu acho. Eu acho que é muito bacana. E a gente fica muito feio. Tem a linguagem do povo. É isso que o povo quer, né? Eu acho que não adianta ficar enrolando. Tem que soltar mesmo. Mas não é rasgar o verbo. Na época do pastor era bem melhor, não era? Não era. Mas sério. Tinha camarim nessa época. Você fazia camarim. Tinha camarim. Tinha camarim. Tinha camarim. Tinha camarim. Aparecia no Jornal Nacional. Pãozinho quente. Fernando Sorocaba aqui na programação da Jovem Pan. Vai lá, Cabide. Vamos mostrar aqui o trabalho novo deles. Muito bem, meus amores. Eu vou partir. Eu vou partir. Mas amanhã eu prometo estar de volta. Emílio, só dá um recadinho. Hoje... Isso é muito importante. Igor Guimarães hoje. Ele, um gênio do humor. Depois, né, de Aritolê, de sua turma maluca. Olha, hoje vai ter um show beneficente lá no Beverly Hills, em pró da Menininha com Câncer. Então, quem puder estar indo, vai ser muito legal. Eu, o Léo Lins, vai ter o Fabiano Cambolta, o Pateta, o Marcelo. Então, quem puder estar indo, vai ser uma alegria mala. Pateta? Isso. O Rogério Morgat também. Morgadão? Pateta quer vir aqui, Emílio? Ele pode? Eu queria trazer o Léo Lins aqui. Ah, o Léo Lins vem também. Será que vem? Eles são muito humildes. Eles vêm. Vêm? Aham. Sim. E aí, o que mais que eu tenho? Amanhã tem saqueria. Hoje, a partir das nove da noite. Hoje, nove da noite, no Beverly Hills, um show beneficente. Quem puder estar comparecendo, vai ser uma alegria muito grande. Tá bom, pessoal? Boa. E amanhã? Amanhã, saqueria. Lá, teste de temaque com o Márcio Américo e André Pateta. A pessoa come sushi. Sushi, risada, perdigoto. Sério? É, muito legal. É, o Garotinho de Barondeira, semana, a gente vai lançar. E tem o Garotinho de Barondeira. Delare já está agindo. Ah, eu sei, mas vocês estão muito... Muito lento, né? Muito Pink Floyd. Parece que vai fazer o Dark Side of the Moon. É a música que é o Faro S Caboclo atual. Eu pedi pra fazer o negócio, mas eles estão dando... Tá chegando, tá chegando. Estão dando uma de Pink Floyd. Muito bem. Gente, amanhã teremos aqui Geraldo Alckmin. Dá pra fazer? Geraldo. Geraldo. Geraldo vai estar aqui essa semana. Geraldo, Haddad e Boulos. Que turma, hein? Que turma boa. Turma boa. E nós estamos tentando negociar Bolsonaro numa live. Boa. Live do Einstein. Live do Einstein. O Wi-Fi lá é forte, Emílio. O Wi-Fi muito bom no Einstein. O Einstein é muito caro. Lá no caché do Einstein. Um café no Einstein é R$25,00. São estacionamentos sem conto. Um cafezinho R$25,00 no Einstein. É outro padrão, né? É outro patamar. Gente, estaremos de volta amanhã aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Acabou mesmo.